Mônica em Algo Verde, Mole e Pegachus Mônica em Algo Verde Não, não posso é sair daqui Ué, por quê? Ai Magali, pra você que é minha amiga, acho que eu posso falar Eu vinha vindo bem cansadinha quando vi essa pedra e resolvi descansar Mas quando eu sentei nela... Plush? Plush? É, senti uma coisa mole, pegajosa e eu sentei em cima sem ver Agora não tenho mais coragem de levantar daqui e ver o que é O pior é que eu já estou aqui há duas horas, não aguento mais Então levanto, ué Não, já pensou se for uma coisa nojenta? Eu desmaio, mas você tem que arriscar Magali, faz um favor, vê se você consegue descobrir o que é Tá, 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 tá bom O que foi? Não sei o que é É, só sei que vi uma coisa verde aparecendo Verde! Mãe! O que pode ser verde? Pode! Que engajoso! Aguaca, calma! Aguaca! Vai ver que eu esmaguei uma... Lagartona! Um guisouro! Ora! Talvez seja só um sorvete de... Abacate! Não tava gelado quando eu sentei Bom, então um pudim, uma maria mole ou... Um sapo! Como você foi perdê-lo um sapo, Cascão? Sei lá, só sei que perdi! Deixei ele por aqui em algum lugar, eu tenho certeza! Ah, já sei! Foi em cima dessa pedra! Mônica, você não viu um sapo quando sentou aí? Ah! Incrível! Como alguém pode desmaiar sentada? É fraqueza, acho, né? Então vamos levá-la pra casa dela e daí nós... Não! Ela tá bem aqui! Palavra de melhor amiga! Tata! Preciso mesmo procurar o meu lindo sapinho? Ai, Magali! Esmaquei logo! Um sapo? Ah! Pobre sapo! Que morte horrível! Você tá pensando no sapo? E eu? Agora que eu nunca mais levanto-la aqui! Calma, Mônica! Seja forte! Afinal, como ele se sabe? Tão lindo! Queria tanto mostrar pra você! Era bem gordinho! Todo verde-limão, com as bolinhas amarelas! Ah! E os olhinhos vermelhos! Oi! Na verdade era verde! Assim igual a Mônica! Então a gente nunca mais vai achar ele nessa clama! Oi! Eu quero o meu sapinho! Mônica, você tem que contar pra eles! Não! O Cebolinha ia me gozar pro resto da vida! É! Mas o pobre Gascão ia sofrer menos! Será que eu ouvi vocês falando nos nossos nomes? Uhum! A gente só estava comentando como vocês estão elegantes hoje! Não, Magalhães! Claro, claro! Pois eu tô achando muito esquisito! Esse baita solzão e a Mônica não sai dessa pedla! Será que não estou escondendo alguma coisa? Nós? Nunca! Jamais! Ótimo! Quer dizer que você só está aí porque quer, né? Lógico! Olá! Mas o que é isso aqui no seu bolso? Meu coelhinho! Laminho, ele está precisando de uns bolsos! Solta ele, Cebolinha! Olá! Levanta e vem aqui tirar de mim! Ô, Cebolinha! Aproveita, Gascão! Ela não pode levantar! Vai ver que a calcinha lasgou! Ô, bomba! Baixinha! Quentuza! Parem de um boneque! Ei, o que é isso viu de mole pegajoso? Verde? Ai, não! Não quero nem ver! Você sentou em cima do meu sapinho! Confesse! Bom, eu... Foi sem querer! Eu não queria! Você destruiu o meu sapinho! Calma, Cascão! Eu sei como se sente! E eu tive tanto trabalho pra fazer ele! Fazer? É! Com essa massa de modelar! Tava tão perfeito! Massa de modelar? Que fizeram passar o maior do foco! E vocês vão ver! Sim, minha bombona! Ai, que alívio! Depois... Doutor... Tem dois garotos aí pra fazer... Um curativo! Então faça inferno! Eu não! Eles estão cobertos... Com uma coisa verde... Mole e pegajosa! Tchau! Tchau!